Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu vim com uma dica de um kit básico fecha-poros. Eu resolvi fazer esse vídeo, montar, digamos, esse kit, porque eu recebi inúmeros, inúmeros pedidos de pessoas, assim, sabe, pedindo pra mim, ai, eu tenho poros muito dilatados por onde eu começo, que produtos que eu posso estar usando, é, dá, passa a dica pra nós, faz um vídeo montando, é, aí, uma rotina pra cuidar dos poros. Então, esse vídeo não vai entrar rejuvenescimento de pele, textura de pele, é voltado para diminuir a aparência dos poros. Os produtos que apareceram aqui não são novidades, é, vocês já viram aí, quem me acompanha certamente já viu esses mesmos produtos em outros vídeos. São produtos manipulados, então, assim, ó, o nome que eu falo aqui no vídeo é exatamente o que tá escrito no rótulo. São simplesmente produtos que eu usei e que, pra redução de poros, me fizeram um bem enorme. E aí, eu juntei, então, com os pedidos que eu recebi e resolvi fazer o vídeo pra passar a dica adiante. Tempo de resultado eu não sei dizer, porque cada pele é uma pele. Então, logicamente, as pessoas vão reagir diferente se usar o kit corretamente. Mas eu creio que dentro de um mês e meio, mais ou menos, começa a haver alguma diferença na redução de poros. Mas então, vamos lá. Sabonete de enxofre facial líquido, tônico facial de pepino e alecrim, amolecedor de cravos, extrator de cravos e inox, máscara facial anti-estresse, e o produtinho fecha poros de perefinil. Como que, na minha opinião, deveria de usar o kit básico? Todos os dias, de manhã e à noite, lavo o rosto com sabonete líquido de enxofre. Logo depois, tonifica a pele. Quando a pele absorver o tônico, aplica o produtinho de perefinil em todo o rosto e deixa absorver. Aí, se for pela manhã, depois que a pele absorveu o perefinil, use só o filtro solar ou a maquiagem, enfim, seja o que tu for usar. E à noite, depois que o perefinil absorveu na pele, use os cremes de costume aí, de uso noturno. Aí, uma vez na semana, aí faz assim, tipo uma limpeza de pele um pouco mais profunda. Que aí seria, lava o rosto com sabonete líquido de enxofre. Aplica a loção pra amolecer os cravos. Tem vídeo aqui no canal. Deixa a loção o tempo que é preciso, 10 minutos, de repente 15. Aí vem com um extrator de cravos, bem limpinho, né? Bem higienizado, como tem que ser. Retira todos os cravos, limpa muito bem a pele. Dá mais uma lavadinha na pele com um sabonete de enxofre. Ou então, um sabonete neutro. Aplica a máscara anti-estresse, que vai fazer uma cicatrização nessa pele. Deixa o tempo necessário. Também tem vídeo aqui no canal. Retira a máscara, pode retirar com sabonete. Aplica o tônico, deixa a pele absorver. E aplica o produtinho de perefinil. Então, como vocês viram, é realmente o kit básico. Só que esse kit básico, ele me ajudou demais na redução dos poros. Hoje em dia, é claro que eu tenho poros dilatados, mas não são tão dilatados assim como era há um tempo atrás. Porque vocês sabem aí que faz mais ou menos uns dois anos que eu tô em luta com a minha pele pra tentar deixar a minha pele mais lisa, com os poros menos aparentes. E também mais clara, manter clara. É rejuvenescida e tal. Mas aí, essa parte de rejuvenescimento não entra no vídeo de hoje. É poros mesmo. Fazendo dessa maneira, deixando a pele constantemente o mais limpa possível, mas sem precisar lavar a pele mais de duas vezes ao dia. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir aí uma redução legal nos poros. Mas aí, as pessoas que sempre me perguntam, né? Esses produtos manipulados que tu mostra no vídeo, eu consigo perto da minha casa? Sim, eu creio que consiga. Por quê? A farmácia que faz os meus produtos, ela também faz produtos pras esteticistas. Então, a farmácia trabalha com produtos assim mais de uso profissional mesmo. E tem várias farmácias que trabalham para as esteticistas. É mais fácil de encontrar esse tipo de produto. Então, quem tem interesse em algum produto ou mais alguma informação, entra em contato comigo por e-mail ou me chame em inbox na fanpage. E aí, eu dou um jeito de ajudar vocês. O vídeo era esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer as pessoas que me pediram esse vídeo, pediram essa dica aí de kit básico para fechar os poros. Eu fiquei muito feliz. Eu não sei como que ficou o áudio. Eu estou com um pouco de renite, então estou meio inchada, o nariz trancado. Acho que o áudio, a minha voz não ficou tão legal no vídeo. Mas eu peço desculpas. O que eu quis mesmo é passar a dica adiante. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.